Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o texto dissertativo, características de um texto dissertativo. O que é o texto dissertativo argumentativo? A gente vai ver que o texto dissertativo pode ser argumentativo ou expositivo. No caso do texto argumentativo, seu objetivo é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. A gente já fala de um texto dissertativo e argumentativo. O que vai predominar é o seu argumento. Você vai argumentar algum tema defendendo a sua ideia e o seu ponto de vista. Não é um texto pessoal, mas que não deve ser escrito em primeira pessoa. O que é dissertar? Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, por isso vai desenvolver o seu argumento. É discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo, sempre apoiado em dados, fatos, exemplos e fundamentações que comprovam sua tese. Ou seja, não é você achar, não é um achismo. Você sempre tem que comprovar o seu argumento com algo que existe, com uma tese ou com fatos que existem. Discutir ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Ou seja, você vai discutir as ideias do tema que você propôs, do seu argumento. Depois você vai analisar essas ideias e apresentar provas para justificar o seu argumento e convencer quem está lendo de que o seu argumento é válido. Analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando o nosso posicionamento diante dela. Ou seja, você vai apresentar o seu posicionamento diante daquele tema. Sua estrutura. Qual é a estrutura de um texto dissertativo? Lembrando que a gente está aqui especificando o texto dissertativo argumentativo. Um texto dissertativo precisa de uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, os seus maiores problemas são. Quais os maiores problemas enfrentados para se escrever uma dissertação? Expor as ideias de forma desordenada. Não pode, de jeito nenhum, quando você escreve um texto dissertativo argumentativo, desordenar as ideias. Então, elas devem seguir uma ordenação na ideia. Organizar o texto de forma incoerente, ou seja, a coerência é fundamental dentro do texto. Ela não pode ser incoerente, ou seja, se na introdução você está defendendo uma tese, você chega no desenvolvimento da sua dissertação e você cria um novo argumento que não apareceu na sua introdução, você está sendo incoerente no texto. Ordenar as ideias sem elementos de coesão. Então, a coesão é importante em todo texto, toda escrita, na verdade. Manter a coesão, os elementos de coesão, como as conjunções. Saber onde colocar cada um desses elementos de coesão, que são conjunções, preposições, sinais de pontuação. Então, é muito importante dominar a coesão dentro de um texto. Argumentar de forma vaga, falando eu acho, eu acredito. Como eu disse, o texto dissertativo não é baseado apenas em achismos. Apenas não, não é baseado em achismos. Você vai pegar uma ideia e você vai defender e argumentar a sua ideia, o seu tema, baseado em fatos que existem. Então, você vai comprovar o seu argumento. A organização do texto dissertativo. Primeiro, ele é organizado em introdução, o primeiro parágrafo de introdução, que é a apresentação da ideia principal ou da tese da sua dissertação. Segundo, desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos que sustentam a ideia principal. A ideia principal, veja que a ideia principal aparece na introdução. Então, a introdução é uma pequena apresentação daquilo que você vai desenvolver. Então, ele vai argumentar e sustentar a sua tese que apareceu na introdução. No desenvolvimento, a gente faz de dois a três parágrafos de desenvolvimento. E temos a conclusão. Apresentação de um resumo da ideia central ou desenvolvimento de uma sugestão para a resolução do problema. Lembrando que a gente não conclui uma dissertação, a gente não dá uma conclusão. A gente dá, nesse caso, um resumo da ideia central do desenvolvimento e dá uma resolução para aquele problema. É uma possível solução. A gente não conclui o desenvolvimento, a gente dá uma possível solução para o problema que foi colocado na dissertação. Apresentação. Normalmente, apresenta a ideia central a ser discutida. De modo que o leitor compreenda a temática do texto. Corresponde, geralmente, a um parágrafo, que é a introdução. A introdução deve apresentar um contexto inicial, inserir a ideia central, apontar o que o texto vai tratar no desenvolvimento. No desenvolvimento, é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central e corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. É nesse momento aqui que agora vocês vão argumentar a tese de vocês e vão agora comprovar esses argumentos com fatos. Pode existir mais de um parágrafo dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Geralmente, as linhas disponíveis são 30, em torno de 30 linhas disponíveis. Então, o conselho que eu dou é de fazer de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento no máximo. O mínimo é 2, no máximo 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, 1 de introdução mais 2, que é o mínimo de desenvolvimento. Então, D1 e D2. No desenvolvimento deve conter ainda. Discorrer sobre o assunto abordado pela tese. E aí vocês vão discorrer aquilo que abordaram lá. Argumentar. Utilizar fatos, ou seja, exemplos e argumentos que permitam o desenvolvimento do texto. E levar a uma conclusão. É o desenvolvimento que vai levar o seu texto, a sua dissertação, a uma possível solução para aquele problema que foi argumentado no seu desenvolvimento. Na conclusão, o que deve conter? É o acabamento da redação, a parte que amarra o texto com a síntese das informações. Você vai amarrar o seu texto, vai acontecer uma pequena síntese das informações que foi dita no texto todo e vocês vão amarrar esse texto. Ela não deve ser iniciada abruptamente, como não deve ser finalizada de forma súbita. Ou seja, o desenvolvimento vai levar você à conclusão. Ela deve ser escrita levando a você a uma conclusão. Então, você não escreve o desenvolvimento e automaticamente vai para um parágrafo de conclusão, não. O seu desenvolvimento, ele deve levar você à conclusão. Quando solicitado, pode apontar uma solução para as questões pontuadas. Uma presença importante na conclusão é saber utilizar, como a gente já disse anteriormente, os termos de coesão, né? Temos alguns tipos de conjunção que são próprias para um texto, para a conclusão, né? Para o parágrafo de conclusão, que não podem ser utilizados no desenvolvimento, assim como tem termos de conjunção que não podem ser utilizados na conclusão. Então, dominar esses termos é importante. A conclusão, ela pode funcionar de três maneiras. Retomada da ideia central, para confirmá-la, ou seja, você vai confirmar a ideia central. O resumo das ideias, ou seja, você vai argumentar fazendo um resumo das ideias apresentadas e discutidas. Ou uma sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada. Então, ou você retoma a ideia central e confirma a ideia central, ou você faz um resumo dos argumentos, uma pequena síntese dos argumentos, ou você vai criar uma resolução, ou seja, uma possível solução para a problemática central, para a problemática que foi abordada na sua dissertação. Temos algumas observações importantes no texto dissertativo. A linguagem busca pela impessoalidade, por isso os verbos e os pronomes são empregados tanto na terceira pessoa do singular, como na segunda pessoa do plural. Apesar de ser um texto argumentativo em que você expõe a sua ideia e defende o seu argumento, você não pode ser pessoal, escrevendo verbos de primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Então, você deve utilizar sempre na terceira pessoa ou na segunda pessoa. Ele é impessoal, porque você expõe a sua ideia, você defende o seu argumento, mas você não usa a pessoalidade. Não se coloca como primeira pessoa. Os verbos são empregados no presente do indicativo, sempre no momento que se escreve, que se fala. A variedade linguística utilizada é a língua padrão, então a gente não utiliza uma língua informal, como não utiliza também a linguagem coloquial dentro de um texto dissertativo. O argumentativo. Citações. As citações devem ser um discurso direto, como poucas usinas nucleares no mundo foram projetadas para suportar o ataque, como realizado a torre do Outred Center, afirma o físico nuclear Luiz Paulo Rosa. Ou seja, eu pego, faço uma citação em discurso direto, menciono o autor daquele trecho e não modifico as palavras dele. Então, toda vez que eu vou comprovar um argumento meu com uma fala, ou uma fala, ou algo que um outro autor escreveu, eu sempre faço uma citação em discurso direto. O pai de Melissa retoma a acusação. Não tenho dúvida de que o motorista foi responsável pelo acidente. Eu tenho aqui também uma citação mostrando a fala de alguém que apareceu na minha dissertação, para comprovar algo mencionado anteriormente. Temos também uma citação em discurso indireto. Pode ser, o construtor reconheceu, aliás, que os instrumentos comprados não estavam de acordo com as normas internacionais. Temos também, há três dias, Paulo disse que você iria amanhã. Ao identificar o conceito de atividade, Leon Cheve, especialista em psicopedagogia, afirma que pelo termo mencionado é possível designar apenas aqueles processos relativos, as relações do homem com o mundo, e que satisfazem uma necessidade humana específica. Lembrando que há diferença entre uma citação no discurso direto e uma citação no discurso indireto. No discurso direto, a gente sempre, entre aspas, mencionando após a citação que foi citado, quem escreveu. No caso do discurso indireto, eu faço, tanto eu posso modificar as palavras informando quem escreveu, de quem, de quem é a ideia, mas com as minhas palavras, mas lembrando sempre que, mesmo no discurso direto e no discurso indireto, a ideia de quem, no caso, de quem eu tirei aquele trecho deve aparecer, né? Agora, a diferença é só a característica da citação, que no discurso direto ela aparece sempre entre aspas e com quem falou após a citação. No discurso indireto, eu já falo da ideia de quem eu estou pegando e escrevo de maneira, de forma indireta. Eu tenho aqui o verbo de dizer, no caso, o construtor reconheceu. Há três dias, Paulo disse. Mais uma coisa, a psicopedagogia afirma. Ao identificar o conceito de atividade, Leôncio é especialista em psicopedagogia afirma. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que todos eles dizem algo. Então, eu estou fazendo também uma referência de maneira indireta. Estou citando de maneira indireta. Então, a gente percebe que, num texto dissertativo, eu tenho a citação, como a gente já viu, em discurso direto e em discurso indireto. Então, prestar atenção bastante que, num texto dissertativo argumentativo, não se trata de um achismo, mas quem escreve, eu estou argumentando uma tese, argumentando uma ideia principal, com fatos que de fato existem. Então, eu vou comprovar esse argumento. São compostos por, no mínimo, quatro parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Um de introdução, dois ou três de desenvolvimento. e um parágrafo de conclusão. Respeitando a coerência, a coesão e sempre a linguagem padrão da língua portuguesa. Então, ele não é um texto coloquial, não é um texto informal. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.